O que é isso? Que cara é essa? Ô, velho, eu tava com três dias. Eu não tô legal, eu tô todo entupido. Rapaz, eu tava com isso também, igualzinho. Mas eu comprei um remédio hoje cedo, que é tira e queda. Meia cara, nego, tu tomou o quê? Rapaz, mas tem um cabassol tudo mesmo, rapaz. Pô, não é que tá aqui no bolso. Aí, pode tomar. Ô, velho, tu broca mesmo, tu joga duro, né, Braga? Sem você, o que seria de mim, nego? Eu vou tomar logo é tudo. Rapaz, isso aí é o seguinte, ó. Se tu morra, vai sentir a revolução aí na barriga. Ê, Ê, Braga, o que é isso aqui? Que evolução é isso aqui? Rapaz, isso é o melhor laxante do mundo, rapaz. Ô, Braga, não é laxante não. Eu tô entupido, mas é do nariz. Porra. De certa forma, vai lhe ajudar, bachain. Agora você vai pensar duas vezes antes de espirrar. Eita porra, Braga! 3 rádio diário por 20, 3 rádio diário por 20, 3 rádio diário por 20. Olha aí, minha senhora, venha comprar. Olha aqui, a promoção do dia Coisa Fina. Ô, meu senhor, meu sogro comprou esse rádio aqui, ontem ele não tá prestando mais não, ó. Que pena, meu filho. Olha, aquele abraço, viu? Manda lembrança pra seu sogro. É 3 rádio diário por 20. Meu jovem, você não tá entendendo. Ele precisa disso aqui. Se o velho não escuta música de noite, aí eu e a filha dele, ó... Mas esse negócio de pílula pra impotência é na farmácia, meu brother. Que potência? Que potência? Eu sou uma potência, doido. Não é isso que eu tô falando, não. Eu tô falando sabe o quê? É que não tem condição deste rapaz comprar um rádio ontem e hoje já não prestar. Como é isso? O nome já diz, eu tô aqui gritando o dia inteiro. É rádio diário. Só funciona um dia. Repita, 3 rádio diário por 20. 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 Olha, dá pra um bom vendedor. Dá pra um bom vendedor. Eu dou um bumbum no sofá. Eu conserto isso aqui. É jeitoso. Volte aqui. Já chegou, já chegou. Já chegou o cheiro da redondeza. É o carro da limpeza. Ô meu amigo, tem amaciante aí, tem? Tem sim. Tem daquele da televisão que os meninos se sujam, a mãe não bate? Tem. Eu queria um daquele. Claro. Tá na mão, campeão. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Tem também esse limpador multiuso. Limpa tudo. Rapaz, é mesmo? Limpa tudo? Limpa tudo. Tudo mesmo? Vou levar então, porque eu tô precisando lá em carro. O negócio até é feio com o negócio de limpeza. Deu quanto aí essa brincadeira, irmão? 25 reais. 25 reais? É a dívida que o seu irmão deixou. Ah, meu irmão tá devendo aqui? Sim, senhor. Meu Deus do céu. Entendi. Por que então? Ai, ai. Deixa eu te dizer. Tu tem óleo de peroba aí? Tenho. Pô, me dê aí também. Já bote na conta, porque... Preciso passar na cara do vadinho, porque é uma pessoa pra dever. Amaciante, a putaria, né? Não tem condição. Cara de pau. Pô, miséria. Pô, velho. Toda vida essa miséria só sobe o pesado pra nós. Cadê esses meninos que não chegam? Ai, ainda bem que vocês chegaram. Vamos, 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 meninos que eu não posso chegar atrasado. Eu vou pra China. Ai, meu Deus, será que a voinha colocou tudo aqui, hein? Pelo visto ela foi entrar aqui dentro, minha filha. Ficou uma bala pesada pra essa véia. E que casacos são esses que vocês acham vestidos, hein? A voinha que deu pra nós. Ela disse que você não ia usar mais. Ah, então se é velharita, tudo bem. Pelo menos eu começo o dia fazendo uma boa ação. Vamos logo. Será? Ai, eu não posso perder esse mal. Cadê, cadê? Ela prometeu dinheiro pra gente. Cadê o dinheiro que você prometeu pra gente fazer uma boa ação pra você? Cadê? Ué, tá aí. Um serviço trocado pelo meu casaco e o do Mário Alberto. Vamos, moço. Tamo pobre, liso, mas pelo menos tamo na moda, né, Clayson? Vamos lá. Qual é o teu nome, Fashion Week? Ei, chifre. Ô, Braguinha. Você vai sair? O Afonso é seu, eu pedi um táxi. Porque o que tá roubando aqui dentro, imagina lá fora, Braguinha. Homem, depois que eu fui assaltado, meu chifre anda fiado. Chico Zaladouro. Chico porteiro, que agora eu sou porteiro. Aqui, mas você já foi assaltado? Uma vez, mas faz tempo. Cê acredita que os cabas tomaram minha roupa toda e eu fiquei pelado pra casa? Que desgrama que é essa, Braguinha? Pior que quando eu cheguei em casa tava minha mulher pelada junto com o vizinho, os dois pelados. E o que cê fez? Rapaz, aí eu peguei e levei os dois pra delegacia fazer um B.O. Se for assaltado também, mas coitado. Tá. Tchau, Chico. Tchau, vai com Deus. Até mais. Tchau. Tchau.